Oi gente, eu sou Leto. Eu sou Iria. E hoje nós estamos aqui para o vídeo, andando pela fazenda, nosso parceiro Alexandre. Então bora. Então bora, estamos aqui, gente. Essa é a publicação de feno, que nem ninguém fala nos outros vídeos de vocês. Mas tem que assistir os outros vídeos. É, você tem que ver. Se não vem, vai estar aqui na pele, cheio do lábio. É, para vocês assistirem. Olha os cachorrinhos no feno. Está tudo. Isso, ele está trancado. Você está com fio, meu filho. Está com fio, coitado. Você está com fio, neném. Olha a tatá do rio no feno. Olha aqui, gente, o feno. Isso aqui é só uma carreta com pouco feno, ali dentro que fica. Quando eu estiver aberto, nós mostramos para vocês. Uh-huh, vou pegar um feno aqui para mim. Olha outro vídeo. Outro vídeo. Agora nós vamos andar aqui, vou mostrar para vocês. Olha isso. Pra quem não sabe, ele é criador de cavalo aqui. Uh-huh. Olha a galinha caipira aqui, eu tô falando ali, ó. Tá a mãe dele. Pézinho dele. Hum, e a coxa? Hum? Azinha também. Não, mas ela não vai tirar o pé, mas ela fica pequena. É. Como é que, gente? Isso aqui a gente já começa com água baia, não é branca. Gente, ele tem que tirar a vontade, tá? É. Não é assim, mãe. Não é assim, mãe? Não é assim, mãe? Não é assim, mãe? Foi na vontade, ela é assim, mãe? Ela é uma, é uma, é uma, uma atriz dele. Pra quem não sabe, não é branca. Não é branca. Lá aqueles cavalos lá, eles atravessam aquele riozinho, ó. Aquela barragem. Não, então pensando de banhar naquela barragem, né não, Igor? É. É, se ele não for banhar, não é de novo pra ele. É. Então vamos indo aqui, né? Andando pela família bonita, né não, Igor? É. Olha lá, gente. Lá naquele, né? Vem fora. Vem fora. Vem fora lá, ó. Lá onde a gente foi ontem? Com ele? Que você caiu. A gente foi lá ontem, gente, a gente foi lá. E lá tem tanto feno, mas tanto tempo que chega a fundo. Branco, será que é fêmea? É, provavelmente. Não. É só a cor mesmo, né? Mas vai dar pra mais consigo do que pra um danco. Aham. Nossa, cocazinha. Corre, vai que é a cor de chininha ali. Ela já é brada, hein? É um foguete? Aqui, gente. Esse aqui é mais da piada, ó. Suculento. Suculento? É, ué. Esse aqui não dá choque, não. Aqui, ó, gente. Esse cavada que ele já atravessa, eu já acho. Lá na escola que eu sei. Gente, pra quem não sabe, a gente só aqui só quer dar uma ajudinha pra ele. Pra gente que eu não, tá bom? É. E aí, aqui, ó, gente. Esse aqui eu acho que é ego vai ser dele. E essa daqui é do amigo dele. Essas outras lá. Isso aqui, ó. Esse é o marrom. E essa é a palomina. Ó, essa palomina. Essa aqui é dele, ó. Não. Essa aqui que é baia. Essa aqui que é a dele, ó. Eu acho. É. Sei lá. É alguma ego aí. É. É baia. Eu acho que vai ali. A outra que a outra é palomina. Então, vamos com esse nadão, passarinho? Não, não. Seu parceiro? Não. Seu parceiro? Sério? Ela anda 50 quilômetros. Ai, gente, ó. Vamos lá. Não é que é banha, né? Só. Ó, acho que aqui é raso, velho. Aqui, ó lá. O posto. Bora. Tem um coração aí? Tem um coração aí? Tem um coração aí. Tem um coração aí. Mas vamos por lá dali, porque vai ter que tem pano. Né? Se a gente vai descer por lá, ó. Ali é mais fino. E o cabelo já acabou, na verdade. É. Então, vamos descer por ali, ó. Calma, é bom ali embaixo. Gente, todo lugar, se a gente olhar, vai ter um cavalo. Lá em cima tem... Olha o arco-íris. Olha o arco-íris. Tá parecendo um vídeo, ó. Dá a mim. Aqui, gente, ó. Uma égua. Será que ele tá achando que é efeito menor? Olha onde que forzinha dele. Cadê? Ali, ó. Olha ali, ó. Calma. Ali, ó. Olha lá, 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 ó. Vamos lá pra ver? Bora. Eu quero mostrar pra vocês. Aqui ele também é improvisante. Opa. Bem ali na frente, vai pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Ele falou pra gente que não queria cortar, ó. Hoje. Porque tem que esperar secar. Olha os patinhos. Olha, pato do mato. Vi nada, irmãos. Vamos. Ele só corre da gente. Eu sei. Aqui, gente, ó. Caraca, eu acho que eu não gosto muito de morrer, né? Né? Aqui em cima tem passarinho. Olha lá. Tem ali e ali, ó. Olha aí. Cai não. Olha os passarinho preto. Olha lá o amarelo. Tá lá. Acho que não. Cai não, Igor. A gente tá vendo o que tem aqui. Gente, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que bonito. Ai. Ai, não, velho. Gente, o Igor caiu. Caraca, não vou ouvir isso mais não. Vai cair de novo, né, gente? É. Ó, gente. Ó, calma, calma. A gente vai mostrar a marca, né? Ninguém conhece essa marca. Fiz que nem conheço. É. Oi, gente. Será que é gostoso? Igor, olha lá. Tá bonito. Não serve muito. Né? Vou comer. É bom. É ruim, Igor? Não, é maravilhoso, ó. Nossa, que delícia. É bom, Igor? É bom. É bom. Tô pegando e já acabou. Nossa. Bora passar aqui? No meio aqui, ó. É bom. Gente, agora nós vamos passar aqui, ó. Vendo no meio desses pênus. E eu vou até filmar o Igor aqui na frente, que ele faz que ela caia, né? Que ela é meio bobaiada. Passa aqui, ó. Pra ir mais rápido. A gente corta a caminha aqui. Vou roubar um pouquinho lá pra casa. Um pouquinho pra chorar, né, Igor? Não, não. Faz tanto. Tão precisando, né? Tão precisando, né? Que lá na baia, que ele já não é dele. Nem mostra os cavados de lá. Chegamos. Chegamos aqui, né? Chegamos. Chegamos. E aí, Nenê? Coitada, né? E aí, Nenê? Coitada, né? Não quero ficar aí, não, meu filho? Você que assustou ela aqui? Não, ela dela que correu. Vem cá. Marinho. Vem cá. É Lucila. Zepot. Bora aqui. Lucila. Já mudou aqui. Olha, esse aqui parece muito... Que tem um. Esse aqui é do lugar da cena. Olha, gente. O cavalo. É a raposinha. Outro pudrinho. Ei, ei. E eles são muito assustados, esses poutros. Uh, uh. Gente, olha. Observe o rosto deles. Olha o olho dele azul, ó. Azulzinho. Agora esses tem... É, o garaião não tá aqui. O garaião não tá aqui. Olha, ele tá aqui sim. Aqui. Gente, ele é grosso. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Gente, vocês conseguem ver. Aqui. Aqui. Gente, vocês conseguem ver. Aqui para a conversa. Ai, gente. Olha o tamanho do cavalo. Bonito, né, gente. Aqui também tem um ponto. Só que eu gosto de mordir. Deixa eu fechar aqui, meu. Precisa. 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 Ai. O que que é aqui? Hoje eu não consigo conversar pelo celular. O que que é aqui? Ah. Podrinho. Podrinho. Nossa. Que horas você vai começar aqui na bala? O que? Ontem nós vindo duas horas. Acho que agora. Não, nem as mongunhas. E duas éguinhas. Olha, deixa eu ver a perdição aqui. Olha. É mais legal. Ela tem um ar. Olha. Esse aqui parece um ar. Tem até um... O arco está até agora. Então, bora lá. Gente, agora é a parte massa. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Olha o tanto, velho. E tem mais pra aqui, já viu? Shhh. 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 Vai, aproveitar. Seguimos aqui. Gente, não acho que foi fácil, não. Olha a imagem. Mostra onde nós estamos. Lá embaixo. Lá. 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 De onde a gente vê? A gente vê de lá, ó. Ela tem que voltar. É. Agora aqui, ó. Gente, olha o olho da cega. Ou é colorido. Não tem marrom. Oi, Nini. Olha. Olha que eu me mordei. Tem que passar entre a gente que tem do rosto no cagete. Vem aqui. Essa aqui é a do Alexandre, né? Não, aquela ali, ó. Aqui, essa aqui, ó. O Igor. O olho dela. Os olhos dentro aqui é tudo azul, né? É esse aqui. Olha isso. Azul. Azul. É esse aqui da Alexandra, tanto que é bonitinho. A mulher ajeitada. Olha a mulher a louca. E ela é bonita. Olha a do Alexandre, tanto que é mancha. Essa aqui é maldosa. Essa aqui é maldosa. Essa aqui é maldosa. Ela é braba, ó. Que fã, nenenzinha. Oi, bravinha. Oi, bravinha. Oi, bravinha. Gente, ela tem que tomar um descontrinho ali. Olha tanto que ela é bonita, né? Você vira pra cá. Vai. Olha a mulinha, gente. Pode tirar essa ajuda aqui. Gente, já pode aproveitar pra tirar foto da mulinha. Tira foto. Quem quiser comprar com. Olha a mulinha. Não sei se é mesmo. É. Olha o outro pudim, gente. Olha os dois amiguinhos aí. Um burro e um potinho. Ó, essa aqui, gente, é a do Rancho. Do Rancho Imo. Ali, ó. Mostra pra ela. Ei, Carol. Esse aqui é do Rancho Imo. Olha essa potrinha aqui, ó. Aqui do lado esquerdo. Que nós já mostramos agora. Agora mesmo. Ela tava tentando passar pra esse lado aqui. Ela deitou assim e foi levantando de pouquinho em pouquinho. Que foi, nenenzinha? Olha esse mulinho ali com potrinho. Essa mulinha é bonita? A égua e o potrinho. A égua e o potrinho. Duas égua e o potrinho conversando. Gente, nós mandamos tudo isso pra mostrar esses cavalos. Então deixa o like. Então deixa o like. E se inscreve no canal. E segue no Instagram. Arroba Irmão Max. Então agora bora pra lá. Irmão Max. Agora a gente tem que voltar pra mostrar os outros cavalos. É. Gente, vocês aí acompanham a gente no caminho. Pra a gente não ficar sozinha. Égua. Vambora, gente. Gente, nós mandamos aquilo tudo. Por favor, deixa o like. Porque a gente tá cansada. É. É. Ó, nenenzinha. Essa aqui que tá melhor, eu acho. Essa aqui eu tratei disso tudo aqui. Dá um bairro. Cinco horas. Tá com fome aí? Gente, vocês tão lembrado daquele potrinho lá que eu falei pra vocês lembrarem? Vocês tão lembrado. Vocês tão lembrado. Vocês tão lembrado. Oi. Um arzinho pra vocês. Gente, isso aqui tudo é potro. Não tem nem um ano. E é o tamanho dele já. Quase do nosso tamanho. Na verdade é do nosso tamanho. Eu falei. O rosto pelo menos parece, né, Neto? Ele cheira no celular. Cheiro. 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 Olha, não é nem esse. O, Chistafa. Oi. Essa daí gosta de morder. Cheiro. 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 Olha esse potinho aqui, gente. Gente, eu falei. É a copa. É a copa, gente. Olha esse pudrinho. Eu falei. É igual. Nossa, eu encontro o papel branco. Uhum. Vem aqui, vem. Ele só é meio assustado, gente. Mas não parece, gente. Aqui é igualzinhas lá de cima. Uhum. Tô comendo feio. Agora, vem ver essa aqui. Essa aqui é a mais bonita, na minha opinião. Olha o tamanho dela. Gente, ela só... Ela tem um ano e meio. Ela é muito grande. Tá um ano e meio. Não é isso. Cai. Dá um pouquinho mais atrás, né? A gente tá mostrando aqui. Olha lá, gente. Ó, o povo tá chegando agora. Povo colgado. Você fala que nós temos que trabalhar. O povo tá difícil, né? É. Na corda 4 e meio, o povo acaba do céu. Ei, nenenzinha. Vem aqui. Fly, fly. Vem aqui. Não quer ganhar carinho. Quer sim. Então bora final, tá? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei. Se inscreva no canal. 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 E tchau. Tchau. Tchau.